E já que neste programa abordamos o futebol como universo de comunicação criativa das marcas, esta semana, Federico Magalhães, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, sugere-nos placa Gandula, uma ação que materializou a entrega rápida do mercado livre, patrocinador do selamento, e levou a participação da tradicional placa de publicidade em campo, de mera espectadora à participante ativa no espetáculo. A campanha que eu vos trago hoje é a placa Gandula para a marca Mercado Livre. E o que eles fizeram foi levar alguns dos seus principais atributos, do seu serviço, como a velocidade, a eficiência e a inovação, literalmente para dentro do campo. Criaram um painel publicitário, com um sistema automático no seu interior, que rapidamente repunha a bola em um jogo, reduzindo as interrupções, acerando o jogo para proporcionar uma melhor experiência ao espectador. E é daí que foi o nome da ideia, placa Gandula, porque Gandula é o nome que eles dão aos stewards que repõem a bola em campo. Uma ideia muito simples, mas também muito eficaz, que teve lugar em um dos maiores estádios do mundo, durante um jogo do Flamengo que tem em média uma audiência de 20 milhões de telespectadores por jogo. Para mim, é uma campanha de prova que, para sermos realmente eficazes e criar impacto, não basta sermos criativos, mas também espertos. E a esperteza é um estado aprimorado da criatividade muito difícil de atingir. Olha que maneiro, cara! Porque é uma coisa de louco! Eu tenho que explicar a experiência que não tem com o Mercado Livre aqui. Eu consegui transformar um meio do qual se espera pouco, que todos nós temos por garantido, num elemento ativo do jogo. Por isso, em três palavras, uma campanha. Eficaz, relevante e, claro, esperta. É inúmero, Tom. É a primeira vez que um ad-borda se fosse parte da verdadeira jogo, então, não é uma pressa, eles aparearam em 26 channels de TV, de 20 países de diferentes países. Tchau.